E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é continuação do especial de Natal Mas dessa vez eu trouxe uma novidade Que é qual vai ser a cor tendência para o ano que vem Segundo a Pantone, que é uma empresa dos Estados Unidos Que praticamente padronizou as cores Tem um sistema muito forte de cor no mundo Ela, no dia 7, determinou que o Ultraviolet Ou violeta, Ultravioleta É a cor tendência de 2018 Pra quem não sabe, a Pantone a cada ano Ela determina uma cor Esse ano foi o verde Em 2015, se não me engano, tivemos o Marsala Que foi uma cor que bombou, né? Foi super tendência nas roupas Decoração, tudo era Marsala Mas dessa vez, agora é uma espécie de um roxo Uma cor bem diferenciada E não foi só assim Ah, vamos pôr essa cor pra ser a tendência do ano Não, tem todo um significado Toda uma simbologia Segundo a empresa, essa é uma cor mística Inovadora, complexa e contemplativa É uma cor que está associada à originalidade À ingenuidade e ao pensamento visionário Ela tende a caminhar pro futuro É uma cor das tecnologias, da galáxia É aquela coisa mística, né? De espiritualidade Ela trabalha com o tecnológico, com a espiritualidade Com o campo artístico Tivemos ícones, né? Musicais que usavam muito essa cor Como David Bowie, Jimi Hendrix David Bowie? David Bowie Ah, vou pôr aqui Eu não sou muito boa em inglês Mas eles usavam bastante essa cor Pra mostrar a individualidade O não conformismo Então, essa cor vem pra Com a criatividade em jogo E nada de conformismo, né? É sair dos padrões mesmo É o que a gente está, né? Precisando mesmo pro próximo ano De sair dos padrões De criar coisas inovadoras Criativas E como eu disse É uma cor tendência E não vai ser só tendência nas roupas Mas como decoração, design Tudo que envolve cor A ultravioleta vai estar Inserida como tendência Mas como o canal é de moda E beleza Eu resolvi trazer algumas inspirações De logo Eu não tinha nenhuma peça dessa cor No máximo um batom Que eu não sei nem se chega a essa cor assim Mas é um roxo, né? Que também destaca Então eu resolvi colocar Saindo das safarelas, né? Porque a gente vê aqueles looks Diferentões e fica Meu Deus Eu nunca vou usar aquilo Isso é só pra passarela Eu trouxe alguns looks Que é pro dia a dia mesmo Que são pro dia a dia Como os looks básicos Vocês podem ver pelas fotos Que colocando apenas uma peça Na cor ultravioleta Já fica uma coisa Um look bem diferente Um look bem estiloso Você pode estar com uma blusa branca Blusa cinza Preta ou uma calça Dessa cor Aí você coloca um casaco Por exemplo Pode investir em casaco Pode investir em saia Calça, blusa Você colocando uma peça Já dá todo um toque diferente Mas se você ainda não quer inovar tanto Não acha que é uma cor muito diferente Que não cabe no seu guarda-roupa ainda Pode investir em acessórios Como óculos Sapato Você coloca um look bem básico Coloca só o sapato Ou uma bolsa Pulseira Bijuteria Brinco colar Pode ser também uma meia Pra ficar bem diferente É um pequeno toque Sabe? Você coloca a ultravioleta Numa das peças Assim E já dá todo um toque diferente Eu também encontrei Vários vestidos de festa E de celebridades mesmo Então essa cor já é usada Mas agora que ela vai bombar mesmo Agora que as marcas vão olhar E falar Nossa, vamos trabalhar essa cor Mas ela já vem sendo usada bastante Então tem um look de festa Pode olhar também aqui Em looks de casamento As madrinhas usando Buquê de flores Tem também Para as pessoas mais ousadas A tendência do color block São várias cores Então os amarelo, azul Ultravioleta Vermelho Colocam É uma junção de várias cores E listras Babados Então Uma pessoa que gosta De usar mais os looks Vale a pena É uma cor que vai chamar Bastante a atenção E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Dessa nova cor Dessa nova tendência Deixa aí nos comentários Se você usaria algum acessório Alguma peça Ou várias peças Como a tendência Do corlo block No blog Quasedamas.com.br Eu deixei todos os looks Que eu mostrei aqui Mais algumas explicações Mais detalhadas Então você pode estar olhando lá Vou deixar o link aqui na descrição E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Clique em gostei Se inscrevam no canal Se ainda não é inscrito Compartilhem com seus amigos Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo